Agora, eu vou fazer a parte do escrito. Então, eu vou fazer do mesmo jeito aqui, ó. Escrever no texto e eu venho aqui e escrevo. Em letra maiúscula, né? O meu amor. Vou colocar de preto, vou tirar a cor da linha e eu vou mudar a fonte aqui. A fonte que eu usei é Ar Essence. Então, vou selecionar aqui. E eu vou colocar a mesma fonte pra ficar igual. Ar Essence. Agora, eu vou copiar e colar com o alt pressionado e vou escrever de novo. A próxima linha, que é com a letra minúscula agora. Não será passageiro. E a fonte que eu usei foi Asmelina Harley. Eu vou diminuir um pouquinho aqui. Depois a gente vai centralizar tudo. Só pra ficar do mesmo tamanho. E aqui você pode escrever a frase que você quiser e ir trocando pelas fontes que você quiser e que você tiver disponível aí. Agora, essa faixa aqui, eu fui no Google e coloquei faixa preta PNG. E apareceu, eu salvei ela e coloquei aqui. E aqui é a mesma coisa. Eu vou pegar aqui, vou copiar e colar. E vou escrever as próximas frases. E você pode usar a sua criatividade e fazer da forma que você quiser. Aqui, como tá o fundo preto, eu escrevi numa fonte Schalke, que é uma fonte Giz. E aqui eu coloquei essa DJB Schalke, o nome dessa fonte, e eu coloquei ela em branco. Porque como eu vou colocar em cima da faixa preta, ela precisa estar de outra cor. Aí eu peguei de novo aqui a frase. E fui preenchendo assim. Pode pegar a letra de música, a letra da música do casal, alguma coisa assim. E a última frase é até o mundo acabar. E a fonte que eu usei foi a Carolina. Pronto.